Ele é o Senhor dos Senhores Ele é o Senhor da Palavra, ninguém como Ele falou Ele é o princípio e o fim, Ele é o poder Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o leão da tribo de ajudar Ele é o poder, Ele é o poder Resulta a vencer, Ele é o poder Para os tristes Ele é a alegria Para os fracos Ele é vigor Exalta o abatido, salva o pecador Quebra o arco e corta a lança Jesus é o vencedor E sobre o espelho do sangue Ele é o batizador Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o leão da tribo de ajudar Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o leão da tribo de ajudar Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o poder, Ele é o poder Da tribo de Judá Ele é poder, Ele é poder Ajuda a vencer, Ele é poder Ajuda a vencer, Ele é poder No sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Por maior que seja a luta Não despreze a sua cruz Há poder no sangue de Jesus Irmão, se a luta é pesada Não deve desanimar Contempla agora este anjo Que está em volta do altar Ele está anotando o seu pedido E levando a Jesus Saiba que a vitória é certa Temos sangue vertido na dor Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Por maior que seja a luta Não despreze a sua cruz Há poder no sangue de Jesus O inimigo insiste Não despreze a sua cruz Há poder no sangue de Jesus Por maior que seja a luta Não despreze a sua cruz Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus O inimigo insiste O inimigo insiste Não despreze a sua cruz Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Pensas que a felicidade Está longe da sua porta Consideras a esperança Uma coisa quase morta Se demonstra em teu semblante A dor de um coração sofrido Se da vida o açoa em ti Lhe deixou assim ferido Abra a janela Deixa a luz de Jesus entrar Uma brisa suave Desenvolver tua vida Teu corpo, teu coração Nesta luz Teu corpo, teu coração Teu corpo, teu coração Teu corpo, teu coração Esta luz que me ilumina Me dá paz Me fortalece Esta luz É Jesus Cristo Seu calor que me aquece É amigo e companheiro Qualquer dia, a toda hora Sempre pronto a socorrer Sempre pronto a socorrer Desenvolver tua vida Deixa a envolver tua vida Teu corpo, teu coração Nesta luz Nesta luz Nesta luz Teu corpo, teu coração Morrer 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 E por Morrer 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 Vou falar É bisphen Enquaciado Enquisiado Por Fogo, fogo, fogo está caindo aqui No dia de Pentecoste, vejo o que aconteceu Os discípulos reunidos, foi quando o fogo desceu Era fogo de poder, que tudo estremeceu Este fogo está caindo aqui Fogo, fogo, fogo está caindo aqui Fogo, fogo, fogo está caindo aqui Aqueles homens revestidos de poder no nome de Jesus Nos lugares que passavam, arrastavam multidões Enfercas eles curavam, demônios fugiam como rojão Este fogo está caindo aqui Fogo, fogo, fogo está caindo aqui Fogo, fogo, fogo está caindo aqui Meu irmão, se você quer receber este poder Abra o teu coração, que o fogo vai descer Levante a sua mão, comece a glorificar Este fogo, fogo, fogo está caindo aqui Fogo, 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 fogo está caindo aqui Fogo, fogo, fogo está caindo aqui Fogo, 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 fogo Este fogo está caindo aqui Fogo, 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 fogo injustice Estrepo, fogo, 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 fogo E me desce실�utam, que o fogo está caindo buffer Os dias a vazia queissamos Os dias não nos rancos O que é funk, por carinho, é o jo вотão O que é funk vai poder Aza que nós passamos O que é começou a mandar e uralla O que é o joão, é amino O que é a paz Dê meia volta e busque alguém que ficou Dê sua mão a pessoa que escrevou E pega nos braços e ajude a continuar Não tem alimento até se recuperar Tem recompensa aquele que estende a mão Com muito amor sempre quer ajudar o irmão Não fique por aí à toa, entra nessa canoa Mostra para o mundo que ainda bate o seu coração Essa palavra amor está fugindo da terra O egoísmo dos homens promove a guerra Mas a palavra do mestre ecoa nos ares e nos mares Abre os ouvidos e ouça que é mandamento Filhinhos, ama e ao próximo como a ti mesmo Há um outro mais forte que mim, como eu, me chalei Quem não cumpre esses mandamentos Tudo se perde no tempo Mostra para o mundo que ainda bate o seu coração E aí E aí Filhinhos, ama e ao próximo como a ti mesmo Filhinhos, ama e ao próximo como a ti mesmo Há um outro mais forte que diz, como eu, me chalei Quem não cumpre esses mandamentos Tudo se perde no tempo Mostra para o mundo que ainda bate o seu coração Quem não cumpre esses mandamentos Fiz tudo para te agradar Não consegui Demorei um pouco e você partiu Chamei pelo seu nome e você não me ouviu Toquei seu corpo inerte e você não sentiu Sentiu o mundo inteiro desabar em mim Quis me controlar Mas eu chorei ali Agora o que me resta é a saudade que ficou O que me consola é a esperança que restou Mamãe Sei que não me ouviu Mamãe Foste pra tão longe Mamãe Pra não mais voltar Mamãe Foste pra tão longe Foste pra tão longe Foste pra tão longe Me lembro Me lembro tudo aquilo Que você falou Aqueles conselhos Aqueles conselhos que me ensinou Agora o que me resta é a saudade que ficou Mamãe O que me consola É a esperança que restou Mamãe Sei que não me ouvi Mamãe Foste pra tão longe Mamãe, pra não mais voltar Mamãe, vou te encontrar Mamãe, pra não mais voltar Mamãe, pra não mais voltar Pensando nela O meu coração só quer voltar Uma confusão na minha mente É preciso forças pra continuar Até a madrugada Estou voltando pra casa Estou a 140 minutos por hora Saltar e a terra Vou acelerar um pouco mais Estou a 140 minutos por hora Quando chega em casa aquela festa Todos têm histórias pra contar Me perguntam logo onde estão os presentes É uma festa de arrebentar Mas esta festa dura pouco Logo chega a hora de voltar É tanta gente perecendo e morrendo Tenho a solução, não posso parar Pensando neles, pensando nela O meu coração só quer voltar Tudo aquilo vem na minha mente É preciso forças pra continuar O meu coração só quer voltar O meu coração só quer voltar Foi um minuto só O meu coração só quer voltar Quando em meu caminho a luz brilhou No meio de milhares e milhares Ele me encontrou, me abraçou Foi apenas um minuto o seu olhar E tudo mudou, mudou Foi um minuto o sol Foi um minuto o sol Foi um minuto o sol E o seu olhar Tudo em mim mudou Tudo se transformou Foi um minuto o sol E o seu olhar Hoje eu sou feliz E vou cantando Pois em meu caminho uma luz brilhou No meio de milhares e milhares Jesus me encontrou, me abraçou Foi apenas um minuto o sol Um minuto o olhar e tudo mudou Tudo se transformou Foi um minuto o sol Tudo em meu caminho uma luz brilhou Foi um minuto o sol O seu olhar E o seu olhar Tudo em meu caminho uma luz brilhou Tudo em mim mudou E a luz se transformou Tudo em mim mudou 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 Quando o homem descobriu Que o nariz do mundo Está virado pro Brasil Não levando a sério, quase tudo destruiu Agora estão pedindo socorro ao Brasil Amazônia, vamos ao sujeir de preservar Amazônia, deixa o mundo inteiro respirar Quero ver em paz os índios lá nas matas E os animais, passamos também O mar e os seus frutos em completa harmonia Vamos preservar tudo, tudo de uma vez Amazônia, vamos ao sujeir de preservar Amazônia, deixa o mundo inteiro respirar Tudo que Deus fez é dele, é necessário Não se pode matar a vida que ele deu Quem ama a Deus, ama a natureza E quem dela cuida é o domo de Deus Amazônia, vamos ao sujeir de preservar Amazônia, deixa o mundo inteiro respirar Amazônia, deixa o mundo inteiro respirar Amazônia, deixa o mundo inteiro USB Amazônia, deixa o mundo inteiro respirar Amazônia, deixa o mundo inteiro respirar